Os 5 sentidos da paz E se? E se a paz tivesse cheiro, sabor, som, cor e se a pudéssemos sentir? Olfato Se a paz tivesse cheiro, cheirava a natureza, a ar puro, a flores e folhas de árvores. Tato Se a paz se pudesse tocar, ela seria quente, macia e fofa. Visão Se a paz se pudesse ver, ela seria amarela e brilhante, como o sol. Audição Se a paz se pudesse ouvir, certamente teria o som dos pássaros a cantar. Paladar Se a paz tivesse sabor, ela seria doce, como um bolo de chocolate. E para ti, os 5 sentidos da minha paz. Se a paz fosse uma cor, seria verde. Se a paz fosse um cheiro, teria cheiro a flores. Se eu pudesse tocar a paz, seria macia como a minha almofada. Eu poderia dormir mais descansada, porque de manhã iria encontrar o mundo mais feliz. Se a paz se pudesse tocar, ela seria um cheiro. Obrigado.